Vamos continuar no pagode, gente, mas a notícia agora é sobre o Alexandre Pires. O que que acontece? O cantor Alexandre Pires, ele tá sendo alvo de uma operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal em terras indígenas. De acordo com as investigações, o artista teria recebido ao menos um milhão de reais de uma mineradora que tá sendo investigada. A ação aconteceu aqui em Minas Gerais e em outros quatro estados. Desculpa. Quem vai trazer detalhes pra gente ao vivo é o João Ricardo, que vai trazer um pouco mais de informações pra gente. Boa tarde, João. Pois é, David. Uma boa tarde pra você, Judite, Vaxi, pessoal que acompanha junto com a gente a Hora da Venenosa. Ontem foi um dia de operações da Polícia Federal e também um dia de muitas suspeitas. Afinal, foram unindo, então, as informações dos locais onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão, entre eles aqui, em Uberlândia, em outros estados e também no navio onde o cantor Alexandre Pires se apresentou no último final de semana. Mas as informações, elas foram confirmadas, então, ao longo dessa segunda-feira e hoje, enfim, a confirmação da identificação dos suspeitos, então, dos alvos dessas operações, entre eles o empresário do Alexandre Pires e o próprio cantor. De acordo com as investigações conduzidas, então, pela Polícia Federal, nesse cumprimento de mandados, então, da Operação Disco de Ouro, o Matheus Posse Bom, ele que é empresário do cantor Alexandre Pires, ele seria um dos articuladores desse esquema criminoso que funcionava, operava em terras indígenas. Ele seria responsável ali e participava do núcleo financeiro e era responsável, então, pela lavagem do dinheiro que vinha ali do lucro do garimpo ilegal. Além disso, a investigação aponta que o cantor Alexandre Pires teria recebido durante esse esquema, durante a operação desse esquema, ao menos um milhão de reais, como informe, então, da lavagem de dinheiro, dinheiro que veio, então, de uma das mineradoras que está sendo investigada nesse esquema, então, de garimpo ilegal. Essas informações, elas pertencem, então, nessa operação conduzida pela Polícia Federal, a Operação Disco de Ouro, deflagrada ontem, segunda-feira, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão e também outros dois de prisão em vários locais aqui do país, inclusive em Uberlândia. E o principal objetivo dela é desarticular esse esquema criminoso que funcionava, então, de garimpo ilegal, principalmente em terras indígenas e anumames. A gente vem acompanhando a repercussão dessa situação desde o ano passado nas terras indígenas e anumames, do impacto que isso trouxe. E essa operação, na verdade, ela começou justamente em janeiro do ano passado, quando acabou acontecendo uma operação da Polícia Federal, quando foram encontradas cerca de 30 toneladas de cassiterita, que é um minério extraído justamente em uma terra indígena e anumame. Esse material, essas 30 toneladas desse minério, estava sendo preparado para exportação. Eles foram apreendidos lá em Roraima, a justificativa que na época os envolvidos teriam dado é que eles estavam lá para alavar, enfim, a preparação, na verdade, para exportação, quando, na verdade, a Polícia Federal acabou descobrindo que esse minério havia sido extraído, então, do garimpo irregular. A justificativa que na época os envolvidos teriam dado, que esse minério teria sido extraído de um garimpo, na verdade, regular no rio Tapajós, no Pará, ele foi apreendido em Roraima e se tratava, então, de um minério extraído, sim, de um garimpo irregular, diferente da versão dada pelos envolvidos no esquema nessa primeira fase dessa operação, que aconteceu em janeiro no ano passado, e aí eles foram desarticulando até chegar nessa etapa na operação Disco de Ouro. Foram identificados, portanto, transações financeiras que mostram como funcionava a cadeia relacionada a esse esquema criminoso. Isso inclui também a presença de pilotos de aeronaves, donos de postos de combustíveis, além de lojas de máquinas e equipamentos para mineração, além de laranjas também envolvidos para encobrir toda essa operação. Laranjas que também funcionavam como uma maneira de dar um caminho para esse dinheiro que vinha do lucro extraído desse minério irregular. A gente já tem as notas dos posicionados, então, do Matheus Possibon, empresário, também do cantor Alexandre Pires, através da empresa que representa os dois, a Opus Entretenimento. Antes de eu compartilhar com vocês, eu queria reforçar que essa operação, as investigações, elas estão em andamento, é uma operação que deve continuar, portanto, novas informações devem chegar. Ontem já houveram, então, esses mandados de busca e apreensão, inclusive aqui em Uberlândia, foi apreendido, então, um carro de luxo em um condomínio que fica aqui na zona sul da cidade. Foram seis mandados de busca e apreensão, outros dois de prisão, como eu disse, cumpridos não só aqui na cidade, como também lá no Porto de Santos. Matheus, ele estava desembarcando justamente desse navio transatlântico que o cantor se apresentou no final de semana no litoral paulista e foi cumprido também, mandado também em Santa Catarina e no norte do país. Então, vamos ver o que diz, então, a Opus Entretenimento que representa essas duas pessoas, tanto o empresário quanto o Alexandre Pires. Em nota, a Opus Entretenimento afirma que está presente no mercado há 47 anos, fomentando, então, há décadas a cultura e o entretenimento do país. Ela diz que vem a público, então, informar que desconhece qualquer atividade ilegal supostamente relacionada a colaboradores e parceiros da empresa. Em relação a Alexandre Pires, uma das grandes referências da música brasileira, a Opus, que é responsável pela gestão de sua carreira, manifesta sua solidariedade ao artista, confiando em sua idoneidade e no complemento, esclarecimento dos fatos. A Opus manteve, então, o seu compromisso de promover, mantém, na verdade, corrigi aqui a informação, a Opus mantém o seu compromisso de promover a cultura e levar entretenimento ao público brasileiro. Essa, então, é a nota que a empresa acabou compartilhando, então, nessa terça-feira, quando foram divulgadas, então, a confirmação da identificação dos alvos dessa operação que houve cumprimentos de mandatos, como eu disse, aqui em Berlândia e em outras regiões do país, envolvendo, então, o cantor Alexandre Pires e o seu empresário, Matheus Posse Bom. Essa operação, disco de ouro, desencadeada, então, nessa segunda-feira, como eu disse. Investigação e ainda em andamento são informações preliminares de como funcionava esse esquema e, claro, que a gente segue acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio da Hora da Venerosa. Valeu, João. Obrigada, João. Obrigado. Caso delicado mesmo, mas é o início de uma investigação, né? Tempo ao tempo para ver quais são as responsabilidades de cada um envolvido nessa questão.